Deixem a Luciana Abreu em paz, já chegam a falarem dela e dos implantes novos dela. Ela ficou sem dinheiro por causa disso. Ela já não tem a Floribela, nem as vadinhas dela. Ela já nem dinheiro tem para comprar roupa. Ela anda só com os trapinhos a tapar a Loloka e as maminhas novas. Antes de falarem da Luciana Abreu, tens de passar por cima de mim. Deixem a Floribela em paz agora. E falam dela não ter namorado. O Miguel Carreira não quer nada com ela. O Cristiano Ronaldo também não veio à bola com ela. Deixem a Luciana Abreu em paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.